Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Foi uma semana trágica para Lula e para o PT. A começar pelo 1º de maio, com o polêmico show da cantora Daniela Mercury, onde ela fez um discurso contundente alegando que não estava ali porque recebia dinheiro público e, na verdade, porque tinha um ideal. E logo depois descobre-se que ela tinha recebido R$ 160 mil da Prefeitura Municipal de São Paulo. Dinheiro público para um showmício, que é um ato ilegal de campanha antecipada. Dinheiro público para fazer campanha para um determinado candidato, que é um outro crime. Quer dizer, são vários crimes num só. Mas eu acho que o pior momento de todos foi exatamente o da revista Time, que a gente fala já já. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no vídeo. Peço que você fique até o final. Bom, eu queria falar também sobre a questão do discurso que Lula fez na Unicamp em São Paulo, na Universidade de Campinas. Ali ele extrapolou, de novo, me parece até que não está muito bem nos sentidos ou está fazendo os seus pronunciamentos sob efeito de alguma coisa. Veja bem, ele disse que iria acabar com os clubes de tiro, porque o Brasil precisa de livros. Temos que criar clubes de livros e não de armas. Veja com seus próprios olhos. E outra coisa, se preparem porque esses clubes de tiro que foram criados como eles criaram vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Aí, na sequência, ao sair da Unicamp, populares flagraram essa cena dantesca. Seguranças do presidiário, temporariamente em liberdade, com fuzis, com metralhadoras de alto poder de fogo. Qual a necessidade disso? Alguém que defende o desarmamento e seus próprios seguranças. Alguém que defende o desarmamento e seus próprios seguranças. Posteriormente, o PT divulgou uma nota dizendo que a questão da segurança do ex-presidente é uma responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É uma outra questão a ser discutida com muita profundidade. O Brasil não tem a obrigação de ficar pagando. Isso é uma lei que vem desde o tempo do ex-presidente José Sarney. O Brasil não tem a obrigação de ficar pagando para que ex-presidentes tenham assessoria, seguranças, veículos, escritório montado, disponham de recursos para viagens ao exterior. A gente tem visto, por exemplo, agora de que maneira o senhor Lula, a senhora Dilma, ambos do PT, têm utilizado os recursos da sociedade brasileira, do povo brasileiro, nas suas viagens ao exterior para falar mal do Brasil e para difundir uma imagem negativa do Brasil. Portanto, nota zero para o presidiário temporariamente em liberdade, porque quando ele diz vamos desarmar as pessoas, fica parecendo que ele quer desarmar a sociedade para que os seus elementos armados possam dominar ainda com mais facilidade aquelas pessoas mais humildes, como se ele tivesse direito a uma determinada milícia pessoal e paga com dinheiro público enquanto as pessoas têm que ficar à mercê de toda a criminalidade, de toda a bandidagem. A gente sabe que a arma pode até não resolver o problema da violência e do crime, mas ela dá ao cidadão, ela dá ao indivíduo, pelo menos, o direito de se defender. Portanto, essa imagem que nós acabamos de ver do segurança armado com o metralhador de alto poder de fogo foi logo depois do boquirroto de Garanhuns ter dito que iria proibir os clubes de tiros. Bom, mas tem mais. Em seguida, Glaze Hoffman ameaçou uma mulher que fez um protesto contra Lula. Ela estava no saguão de um determinado lugar, o elevador abre a porta, Lula sai e cumprimenta as pessoas, a pessoa está filmando, é uma mulher, e ela diz, fora Lula, fora PT. Aí a Glaze reage, por que você não vai embora? Então a mulher diz, não, fora você também. E aí, nesse momento, ela faz a ameaça. Veja aí. Lula, nunca mais! Bom, agora, pra finalizar, desde 1927 que a revista Time elege a personalidade do ano, destacando essa pessoa como tema da sua capa da publicação. Em 1938, pouco antes de eclodir, a Segunda Guerra Mundial foi um dos episódios mais hediondos da história da humanidade, provocou 62 milhões de mortes. Essa capa foi atribuída a Adolf Hitler, que alguns anos antes se elegera chanceler da Alemanha e estava na iminência de assumir o poder plenamente, poderes plenos na Alemanha, o que aconteceu exatamente ali. E naquele momento que ele assume poderes plenos, ele dá curso à sua marcha sangrenta rumo à tentativa de conquistar o mundo. Ele queria implantar no mundo o terceiro Reich com o predomínio da raça ariana. Então foi na véspera de iniciar a Segunda Guerra Mundial, a Time elege o Hitler como o homem do ano. E é importante ressaltar que nem sempre é uma matéria positiva. A Time, como nesse caso que a gente viu do Hitler, ela mostra uma personalidade dividida, uma personalidade doentia, um elemento que não tinha controle sobre suas próprias ações, quer dizer, não tem uma conotação positiva. Portanto, muita gente às vezes, ah, mas saiu na capa da Time. Isso não quer dizer muita coisa, tá? Não quer dizer que a pessoa seja um defensor das causas humanitárias ou dos direitos humanos. Mas a outra personalidade controversa que foi capa da Time foi o Joseph Stalin. O Joseph Stalin foi duas vezes, por sinal, em 1939 e 1945, ele foi eleito, a personalidade do ano pela revista Time, e o Joseph Stalin foi o líder russo, aliás, ele era da Rússia, aliás, da Geórgia, porque a Rússia é um dos estados da União Soviética, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ele comandou a União Soviética durante muitos anos, e, claro, comandou com mão de ferro, foi durante a Segunda Guerra, o chamado grande timoneiro da União Soviética, na questão dos aliados, mas ele era um assassino. Só no Gulag foram 40 milhões de pessoas mortas e nas perseguições políticas empreendidas pelo regime comunista de Stalin, ali mesmo, na própria União Soviética. Agora, com relação ao Lula, o que ele disse não se escreve na sua entrevista à revista Time. Eu vou citar só um pequeno trecho da sua fala sobre Volodymyr Zelensky, cuja nação, a Ucrânia, foi invadida não apenas em sua autodeterminação, fisicamente destroçada, destruída pela invasão da Rússia sob Vladimir Putin. Ele diz o seguinte, Zelensky quis a guerra. Se não quisesse, teria negociado um pouco mais. Eu acho que ele pensa que a negociação é a mesma aquela que se faz numa mesa de bar diante de algumas cervejas, toma uma, duas, uma caixa, um bar inteiro, e ali se pode resolver qualquer tipo de problema. É assim, eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na cidade do México, dizendo que foi errado invadir, mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para a paz. Veja bem, ninguém está procurando contribuir para a paz quando foi o Putin que invadiu. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Será que precisa? Ele disse mais, viu? Eu não conheço o presidente da Ucrânia. Agora, o comportamento dele é um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, à tarde e à noite. A única esquisitice que eu poderia anotar na personalidade do Zelensky é impedir que seu povo seja torturado, seja morto da maneira mais cruel, executado e deixado os seus corpos em vias públicas, como a gente tem visto pela imprensa internacional nessa guerra completamente inexplicada, nessa guerra completamente sem sentido. E quando um boqui roto e irresponsável, como Lula se refere a isso, fica ainda mais grave, fica parecendo ainda mais trágico. Então, acho que foi uma semana realmente de tragédias para o PT e para a Lula. Mas eu destacaria um outro ponto dessa entrevista, onde ele diz o seguinte, que não precisa, sendo candidato a presidente, discutir a economia brasileira. Quer dizer, você pode criticar a economia sob a gestão de um determinado governo, mas não pode dizer, não pode ser questionado por aquilo que poderá fazer ou que pretenderá fazer caso se eleja presidente. Foi isso que ele disse. Eu vou colocar novamente aspas, tá bom? Sou o único candidato com quem as pessoas não devem se preocupar em relação à política econômica, porque já fui presidente duas vezes. Não discutimos políticas econômicas antes de vencer as eleições. Primeiro, você tem que ganhar as eleições. Em vez de perguntar o que eu vou fazer, apenas olhe para o que eu já fiz. Foi o que disse o petista nesta sua malfadada aparição na revista Time. Eu, todo mundo já sabe o que é que eu penso e sei muito bem o que foi que o PT e Lula fizeram na presidência da república. Criaram essa falsa ilusão de pleno emprego, de resolução dos problemas dos pobres, quando a gente vê que mais de 60% da população brasileira continuam pobres e cerca de 64 milhões de brasileiros se endividaram de forma absurda nos sistemas de proteção ao crédito por seguirem essa política de comprar para pagar em longas prestações e foi estimulada pelo PT. Quer dizer, o crédito a longo prazo terminou gerando uma nação de endividados e de pessoas empobrecidas. O demais não. O demais é só conversa fiada. O negócio de ter resgatado as pessoas da pobreza estudando, andando de avião, isso nunca existiu. E se existe, terá sido por esforço de cada pessoa. Muito embora, às vezes, a própria pessoa não queira admitir. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui a Lenda Notícia.